Bem, malta, vou-vos aqui mostrar eu não falei assim muito ainda abertamente, tenho deixado o Rick para falar, temos aí um novo projeto que eu estou a fazer com o Rick coisa muito gira deixe-me só aqui mostrar-vos rapidamente, vocês passem no canal do Rick ele tem uma nova feature em que vamos falar sobre jogos, basicamente sobre indústria, coisas que eu também fazia no meu canal vlogs também reviews que eventualmente possamos fazer enfim, vai valer um bocado tudo e então o desafio é a parceria em que eu escrevo basicamente todos os textos, o Rick fala neles vai falar à maneira como ele, só o Rick é que sabe fazer e depois temos também o editor do Rick que faz aquilo que eu sempre quis fazer que era dar vida digamos assim aos aos artigos de uma forma mais dinâmica pá, eu eu sei fazer edições básicas edições jornalísticas pintar aquilo que eu faço aprendi muita coisa ao longo dos anos mas agora vamos fazer uma coisa mais gira mais dinâmica espero que gostem gostei de aparecer com o Rick os vídeos estão a ficar muito porrer espero que continuem muito tempo boa collab é isso, malta obrigado pelo feedback mas não não deem o feedback só pelas pessoas pelo grande Rick vejam mesmo o conteúdo porque acho que o conteúdo está muito muito giro aliás vou-vos ser sinceros que até superou as nossas próprias expectativas esperávamos pronto que o público do Rick a forma como ele traz jogos é em séries e essas coisas e isto é um bocadinho diferente portanto está-vos a dar mais informação visto o vídeo do Bowser's Gate eu acho que o vídeo do Bowser's Gate é um bom exemplo daquilo que a gente pretende fazer no futuro ok isso está no canal do Rick é um projeto para o canal do Rick foi uma ideia do Rick ter abordado para fazermos isto já há muito tempo que ele queria fazer algo parecido e pá e calhou recentemente falarmos sobre isso e as coisas alinharam-se para se fazer o Bacagá diz gostei muito pá o Rick é um perreço e dá sempre o seu toque e a paixão que ele tem por vídeo jogos e três pê-lo mas é que é mesmo exatamente isso o essencial era para ler as coisas estava cá eu não era quando eu faço as minhas reviews eu leio os meus textos os meus blogs nem sequer textos têm têm tópicos portanto é uma coisa que eu falo naturalmente aqui é um bocadinho dos dois é o Rick que tem um texto em que ele vai absorvendo e vai debitando da forma dele portanto é isso vai cagar é mesmo é mesmo isso visto em vó do episódio de vez já sim isso foi diferente isso foi mesmo uma live que fizemos juntos comentámos foi engraçado e quando fizemos essa live já estávamos a falar para fazermos isto ou foi depois já não me lembro se foi antes ou depois mas foi muito rápido falámos e agora siga é sempre assim que a gente faz estávamos há rodeios de estarmos semanas ou meses de rodeios e portanto é isto malta vou-vos mostrar aqui novidade aqui no canal novidade é essa que vai fazer com que eu me volte a aproximar mais dos videojogos Rickzão estiveste afastado dos videojogos não não estou é tão dentro dos videojogos o que ele quis dizer com isto foi que obviamente com tantos projetos que ele tem da casa os trabalhos que ele faz obviamente fora do youtube lhe estejam a limitar cada vez mais o tempo de ele trazer todas as séries que ele queria fazer mas ao mesmo tempo também falar sobre videojogos isto foi uma oportunidade de eu também os picaçar digamos assim dele falarmos desta indústria dele próprio absorver que ele diz é mentira mas ele diz que não tem memória que não ele fixa bem as coisas e se ele não fizesse isso não conseguiria comunicar obviamente ele é um comunicador do caraças e portanto tudo se encaixou para fazer este projeto eu pessoalmente estou bastante orgulhoso de ver os meus textos digamos assim a serem obviamente trabalhados pelo Ricky portanto para já vamos continuar a aceitação tem sido incrível para já os comentários estávamos um bocadinho receosos porque pronto há muito público que vai lá e diz ah atrás FIFA atrás percebem não percebem mas se forem ler os comentários do Baldur's Gate há muita gente a dizer é pá é fixo excelente rúbrica e pronto é isto que vamos avós só aqui um bocadinho de introdução depois vocês vão ler este é o primeiro episódio para quem acompanhou eu estive a assistir ao The Game Awards juntamente com Rui Parreira do canal Split Screen e do podcast Split Chicken juntamente com o Ricardo ambos fazem um trabalho fenomenal aliás é o podcast que nós ouvimos eu e a Silvia durante as nossas longas viagens de carro e vocês sabem e surgiu este novo projeto que já estava a se pensar o famoso figurífico do Rick só passa lá um podcast que é o Split Chicken portanto vocês sabem disso a gente tem colocado fotos e brincado com ele e ele às vezes até parece-me que já faz de propósito de vez em quando obviamente a gente não partilha mas ele vai no carro e manda-me uma foto ou um clip para dizer olha o que a gente está a fazer pronto estão a ver o Split Chicken já no figurífico passado por mim há muito tempo que poderá crescer que se poderá tornar independente mas que para já vai ser no meu canal eu vou ter lado a lado comigo o meu editor do que estou o Bruno comigo fazemos uma equipa fantástica vão poder ver a minha cara que eu vou dar cara a estes textos e estes temas dentro do mundo de vídeo jogos e vamos ter por trás o grande Parreira Rui Parreira Split Screen como quiserem chamar por trás salvo seja-me ok por trás por trás que vocês já sei que vão aí dizer ah por trás que dá e de uma forma belíssima palavras letras e reformula todos estes textos magníficos de todo este ambiente que nós tanto gostamos que é estar no meio dos vídeo jogos por isso para já planeate três conteúdos pronto isto é dois conteúdos enquanto vou falar de The Last of Us Parte 2 Remaster vou-te falar do porquê de Baldur's Gate 3 ou seja basicamente este Last of Us Remastered é basicamente uma antivisão portanto é que vocês vejam vejam este um jogo está por sair e há de ser e há de ser também falarmos sobre aquilo que já se sabe do jogo se por exemplo experimentarmos uma beta poderá acontecer falarmos se soubemos informações vou reunir essas informações todas e vamos trazer serve também para o Rick apalpar digamos assim se há interesse em determinado jogo porque depois o feedback se recolhe por exemplo este Last of Us ele percebeu ele já ia fazer percebeu que o pessoal quer muito que ele volte outra vez a jogar ao Last of Us 2 remastered para fazer série no canal dele e portanto serve para medir portanto o interesse também do pessoal ter estado e ganho tanto prémio em The Game Awards e portanto este é o é o vídeo atual que saiu ontem julgo eu sim em que é mais digamos assim um bocadinho mais a fundo neste caso foi uma análise à à vitória à vitória da Larian Studios do Baldur's Gate 3 portanto percebermos quem é este estúdio de onde é que veio o que é que já fizeram portanto uma coisa assim mais aprofundada portanto já podem ver estes dois episódios acho que para a semana já está eu já ouvi portanto no privado não vos posso adiantar já está feito este vídeo que também há de ser publicado em breve que é o Jogos da SEGA podia SEGA estar a ressuscitar cinco clássicos magníficos para os dias dois eu espero que tanto eu como o Rui tenhamos o vosso feedback que esta série seja muito apreciada por vocês e que a gente na zona dos comentários traga bastante informação vejam lá se quiserem e acima de tudo me aproximo ainda mais daquilo que é o meu humor pelos videojogos pronto depois este é o segundo então vou-vos deixar aqui também o link e vocês podem quem não conhecem deste projeto acho que vale a pena coisa diferente do Rui coisa nova também para mim ok pronto pronto basicamente malta é isto não vos vou dar spoiler vejam vejam lá espero que gostem e que apoiem o Rick ele está mesmo com muita vontade de fazer este tipo de conteúdo e pronto vou cá para apoiá-lo muito bem de resto malta o que é que vocês acharam já agora é a opinião de quem viu se já viu digam sinceramente coisas que gostassem que fossem melhor podem comentar lá à vontade até podem comentar nos vídeos do Rick que ele agradece o vosso feedback e ele está atento e se possível obviamente responder eu também tenho respondido algum feedback lá já agora daquilo que me toca e pronto basicamente é isto é isto é isto é isto é isto Amém.